E aí, turma! Tudo bem com vocês? Tudo certo, Felipinho? Tudo certo? O assunto é sério hoje, hein? Tudo bem, galera? Muito bem, neste vídeo de PK-XD, nós fizemos uma grande investigação em relação ao spoiler que o PK-XD soltou sobre esta imagem aqui, Felipinho. Neste caso aqui, o Threadboy, ele estava dançando no palco de dança, ensinando, tá bom? Então eu vou até lá no palco de dança agora. Pô, você está dançando? Então você... Que viagem é essa, véi? Então é agora, Felipinho. Sabe o que está acontecendo? Vou te contar a história. O Threadboy, ele estava justamente aqui, beleza? Cadê? Eu vou colocar uma dança aqui. Qual dança você quer aqui? Beleza, a dança da galinha. Mas o Threadboy estava dançando uma dança nova, dança que a gente não tem acesso. É, eu tenho uma dança que tem um chugada, assim, ó. É, mais ou menos isso. Uma dancinha pra cá, pra cá. Mas tem muitas outras danças que nós vamos mostrar. Não, é assim, ó. Como é que é? Você dança a dança de novo, homem? Corta. Não corta não, não corta não. Corta, corta, seu parceiro. Não corta não, não corta não. Corta. Mas, então, o Threadboy, ele estava aqui, dançando, tá? E o X-Dimer, ele chegou, né? Então, o Threadboy, ele estava ensinando umas danças aqui pra uma galera que estava aqui. E o X-Dimer chegou do lado dele, tá? Chegou do lado dele e começou a querer também aprender algumas danças e também gestos. E o X-Dimer... E essa é a dança? Não, é aqui, é um gesto. A dança, assim, ó. É, a dança sossegada, assim. Parado. Então, daí, o que acontece aqui, Felipinho? O X-Dimer disse que ia fazer um workshop, ou seja, uma área, tá? Ele estava querendo montar uma área aqui do PKXD, em algum lugar aqui do PKXD, pra poder exibir e oferecer, pelo que eu entendi, tá? No spoiler, possivelmente, aí, oferecer danças e gestos. Ah, então a gente vai ter novos gestos, novas danças e danças. Será que a gente vai poder contar? Nossa, cara, sem saber, você quase acertou. Ou, na verdade, está acertando. Teoria, né? Cada uma acertar. Será que vai custar mil horas ou zonas? Não, então, não sei, Felipinho. Vamos levantar teorias. Você lembra que aqui... Não, era aqui, acho que era aqui, né? Que ficava o stand de Gamer da Maxine. Então, pelo que eu estou entendendo, o X-Gamer, ele vai abrir, tipo, algum lugar, uma área, em algum lugar aqui do PKXD, em que você vai ter que aprender estas danças. Pode ser que tenha danças e gestos com gemas, danças e gestos com moedas, danças e gestos com o dinheiro da vida real, talvez. E também, galera, por que não? Sabe lá no Adopt Me, os pets não aprendem novas habilidades conforme vai indo para a escola? Sim. Eu acho que estas danças e gestos, elas não vão vir aqui no inventário do nada, não. A gente vai ter que conquistar, seja comprando, tá? Ou seja, aprendendo. Eu acho que cada uma, todas vão custar moedas, os gestos vão custar moedas também, e cada uma vai custar 100 moedas. Você já está imaginando? 600 moedas, certo? Sim. Entendi. Ó, esta é a teoria do Felipinho, que todas vão estar à venda, de alguma maneira, por moedas. A minha teoria é que vai ter um misto. Algumas vão estar para vendas, seja dinheiro, gemas ou dinheiro ou moedas, tá? E outras também vão estar disponíveis, que a gente tem que aprender no workshop do X-Dinner e aprender com as aulas do Dread Boy, galera. Vocês lembram o que tem um vídeo do Dread Boy? Ele estava dançando aqui, e essa bandeira da escola estava totalmente diferente, lembra? Ela estava entrando dentro da escola, ela começou a sair dentro da escola assim... Como que é assim, ó? Exagerou, né? Então, essa bandeira, ela estava totalmente estranha. Talvez, galera, a escola pode se tornar uma escola de dança também. E você vai ter que ir evoluindo para conseguir liberar danças para a sua conta. Lembram da entrevista do Dread Boy e do Admin aqui no PKXD Show do canal Sobe Mas Não Joga? Pois bem. O Dread Boy tinha dito que ele era dançarino na vida real. É, galera. Então, ele estava tentando trazer danças aqui para o PK. E o Admin, ele disse na entrevista que estava aprendendo danças com o Dread Boy. E estava olhada nesses trechos. Você é um dançarino na vida real? Eu gosto de dançar desde muito novo. Sou apaixonado, não só por dança, mas por toda a cultura brasileira. Eu gosto de capoeira, gosto de samba. E sim, eu dançava, já dancei profissionalmente na vida real. Que incrível! Estou impressionado. Eu também? Já pensou? Dançar na vida real, hein? Ó! Colocando todo o conhecimento no PKXD, Felipinho. Isso explica porque você dança tão bem no PKXD, Dread, hein? Ah, sem dúvidas, né? Às vezes eu faço uns movimentos que não tem aqui. Vocês podem acompanhar lá no meu TikTok. Mas é tudo que a gente vê no mundo real. Vamos ter danças novas igual às que você, Admin. O Dread Boy agora, que ele é um dançarino nato, e até outros administradores fazem. Existe algum plano pra isso? Ou ainda está um pouco distante disso? Ah, não. Essas danças vão ser só minhas. Não, brincadeira. Mas sim, todo mundo vai poder usar em algum momento. Vai ser um jeito bem diferente. Que legal, Felipinho! Tá feliz? Eu estou até 100 horas agora. Nossa, que informação incrível! Nossa, isso é muito legal, né? Porque todo mundo fica... Nossa, eu quero essa dança! Quero essa dança! Eu quero essa dança! Turma, eu acho que o Dread Boy e o Admin estão trabalhando em novas danças, ó. Já faz um tempão, Felipinho. Faz tempo. E eu acho que agora está chegando o momento de liberar essas danças. Lembrando que elas não vão vir aqui... Simplesmente vão ficar aparecendo aqui, não. A gente vai ter que comprar, vai ter que... Enfim, evoluir e conquistar essas novas danças, né? Vamos relembrar algumas das danças que o Dread Boy publicou nas redes sociais? E será que todas elas vão estar disponíveis pra gente conquistar? Dá uma olhada aí como é que elas são, galera! E será que elas vão vir aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, mas e quando que pode ser que venha estas danças e esta atualização? É agora é que vem o problema. Mais perguntas do que respostas. A nossa postagem, tá, de quando saiu a atualização de Halloween do ano passado foi no dia 17 de outubro, Felipe. 17 de outubro. Tá, e nós hoje, na gravação desse vídeo, nós estamos no dia 25, galera, no 25 de setembro, tá? Vamos olhar com bastante carinho o seguinte, pra acabar o evento de aniversário faltam 9 dias, então, 9 dias, 23 horas, vai acabar ali entre o dia 3 e o dia 4 de outubro, ou seja, bem no comecinho do mês, né? Bom, mas peraí, será que Halloween vai ser tão antecipado assim? Porque Halloween comemora-se dia 31. Dia 31 é o dia oficial do Halloween em todo mundo, né? Olha, eu acho que vai ser tão antecipado assim, sabe por quê? Por quê, Filipinho? Porque, lembra que foi a atualização de férias? Certo. Então, quando terminou a atualização de férias, já veio o José Fashion Week. É, pode ser também. O Filipinho acha que a atualização de Halloween vai ser super antecipada e que essas novas danças vão vir com o Halloween, tá? Eu já acho um pouquinho diferente, mas pode ser que aconteça mesmo o que o Filipinho tá falando aqui, hein? Não duvido não, viu, gente? Que é o seguinte, eu acho que vai acabar a atualização de aniversário dia 3, dia 4, mais ou menos. Vai vir uma atualização com as danças, que a gente tem que algumas comprar, outras a gente vai ter que aprender com o Drag Boy, por exemplo, né? De gestos. E depois vem o Halloween, tá? Então, essa atualização de danças vem entre o final de aniversário e depois vem o Halloween. Pro Felipinho, não. O Felipinho acha que o Halloween vai ser super antecipado. Igual o dos de férias. Acabou a atualização de férias, já veio o José Fashion Week sem o Pugacá-Sida e voltou ao normal. Tá, legal, legal. É uma teoria, né? É uma teoria, gente. Tá, mas e vocês? Qual que é a teoria de vocês, galera? Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando a respeito desse super levantamento, dessa super investigação aqui no canal Só o Mano Joga. Bom, então, concluindo, a gente acha mesmo que a gente tem que conquistar essas danças e elas não vêm assim tão de graça assim até cara. A gente tem que sair conquistando elas, né, Felipinho? E pode ser que Halloween seja antecipado ou então vem essa atualização antes de Halloween. Olha, depois de tudo isso, escutinho do encerramento. É um estudo pra encerrar, galera. É um estudo da encerração. Não, encerração não. Encerramento, galera. Encerramento. Deixe aí nos comentários suas teorias, suas investigações também, tá bom? Se vocês descobriram alguma coisa, manda aí pra gente. Comenta aí agora nesse vídeo. Todo mundo deixa o like, se inscreva no canal se você é novo e ativa o sininho. Vamos ficando por aqui. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.